Música Olá, bem-vindo ao nosso programa em destaque, que hoje traz um assunto de relevância para as empresas, principalmente pela área contábil. Nosso convidado que compartilha o seu conhecimento e já participa do nosso em destaque é Eduardo José Zanotelli, ele que é contador, professor e consultor da Inteletos. Obrigado pela presença, professor, bem-vindo. Obrigado eu, prazer enorme estar aqui com você, Fábio, e com os seus telespectadores. Que bom, compartilhar conhecimento sempre é muito bom, né? Sempre. Principalmente de uma área que parece muito inacessível para muitos, mesmo os proprietários de empresas, que é essa área contábil, não é isso? Verdade, Fábio. Infelizmente, é comum, parece, que a nossa cultura brasileira manter uma certa distância da nossa contabilidade. Então, se eu puder dar uma dica, uma recomendação para os nossos telespectadores, procure interagir mais com a sua contabilidade. Use mais a sua estrutura contábil para te ajudar na gestão do seu negócio. Isso é algo importante, né Fábio? Se eu tenho um negócio, ele precisa ser gerido. Mas ele não precisa só ser gerido, ele precisa ser bem gerido. E para eu tomar boas decisões, eu preciso de informação. Quando a gente entende que a contabilidade, se bem feita, se alinhada com a realidade da nossa empresa, ela pode me ajudar nessa tomada de decisão, a gente muda a maneira de entender. E aí você deixa de ver a contabilidade como um instrumento para gerar guia de tributo, para eu pagar tributo, só para eu recolher tributo, e você percebe, poxa, a contabilidade sim faz isso, sim, isso é importante, sim, eu preciso pagar os tributos corretamente, mas espera aí. Tem algo mais relevante que isso. Eu preciso fazer com que a minha empresa prospere. Eu preciso ajudar que o meu negócio cresça. Então, você tocou num ponto muito importante. A gente precisa mudar um pouco essa chave, enxergar a contabilidade como algo menos burocrático, menos papelada que fica atrás de uma mesa, e trazer o contador para o lado da nossa empresa, vê-lo como um parceiro e entender como que a contabilidade pode me ajudar. Além de tudo, traz, muitas vezes, um raio-x da saúde da própria empresa, né? É, isso, Eduardo. E quando isso se afasta ou é demandado para algo tão mais distante dos setores que precisam estar mais atentos, acaba criando ruídos também, né? Então, portanto, é muito importante ter essa atenção. Verdade. Você fez uma analogia bacana, né? Quando a gente olha um raio-x, e mesmo para a gente que é leigo, nós não somos médicos, mas você tem uma visão clara de vários aspectos do corpo que, olhando a olho nu, estão ocultos. A gente pode não ter a técnica para entender aquela imagem do raio-x, mas eu percebo que algo que estava escondido, está agora visto e posto. A contabilidade tem esse potencial também. E você fez outra consideração bacana, Fábio. Para nós que somos contadores, eu sou contador, ensino isso também em sala de aula, mas pensando no empresário, no nosso público que nos assiste aqui, se eles se aproximam de uma contabilidade que já está alinhada com a realidade econômica dessa empresa, esse raio-x é cada vez mais transparente. E você disse que algumas coisas vão... É como se tirasse um véu, assim, que a gente não está enxergando, e você passa a perceber, poxa, eu tenho menos capital de giro do que eu precisava. Ou, ao contrário, olha, está sobrando dinheiro. Eu não poderia estar tendo um ganho financeiro com esse recurso que está sobrando? Então, se você não separa um pouquinho do seu tempo para minimamente olhar a saúde financeira, a saúde econômica da sua empresa, eu tenho dificuldade de entender como tomar boas decisões. Exatamente. E a gente está num momento justamente em que muitas decisões são tomadas. Reta final de um ano, início de outro, até pela questão tributária, isso é muito lembrado, mas já entendemos a importância disso para, claro, outros aspectos da empresa. Agora, Eduardo, se a gente pegar pela época, quais sinais a gente poderia trazer para o nosso telespectador em relação à observação de pontos importantes? Para o fechamento de exercício, para o fechamento de um ano. Posso separar em duas categorias? Pode, por favor. Vamos pensar numa categoria voltada para a gestão tomada de decisão e vamos pensar numa outra categoria aonde a gente vai cuidar de temas contábeis e tributários. Já que eu estou defendendo que a contabilidade deveria estar do lado do empresário, então se de um lado o encerramento do exercício, ele traz cuidados que eu deveria ter com a minha contabilidade e com a minha tributação, por outro lado, é um exercício que está sendo encerrado. E aí eu deveria me perguntar, poxa, foi bom esse exercício para mim? As decisões que eu tomei ao longo do ano, eu acertei mais ou errei mais? As decisões que eu tomei, elas geraram benefício para a minha empresa, para os meus funcionários, para a sociedade? O brasileiro tem, às vezes, uma visão um pouco míope, um pouco restrita, olhando só para ele como investidor. É importante a gente enxergar para além disso. As pessoas que trabalham conosco, elas também precisam ser atendidas nas necessidades dela. A sociedade, se eu sirvo a sociedade de alguma forma, poxa, eu gero emprego. Se a minha empresa dá lucro, é sinal que eu estou contribuindo para o PIB, para o produto interno bruto do meu estado, do meu país. E olha que coisa bacana, Fábio, não importa o tamanho da sua empresa. Você pode ser uma empresa enorme, você pode ser uma empresa média, você pode ser uma empresa pequena, você pode ser uma microempresa, você pode nem se considerar uma empresa, você pode ser o MEI, que é o microempreendedor individual. Você está contribuindo para a economia, você está contribuindo para a população também, de alguma forma. Então, eu começaria me preocupando, primeiro, com as questões gerenciais. Olhando para o ano, como é que foi esse ano para mim? Poxa, se eu vendo, eu vendi bem? Se eu vendo, eu vendi com lucro? Esse lucro, ele foi suficiente para custear as minhas despesas? Se foi, eu tive lucro. Então, sobrou dinheiro para mim também. Eu paguei funcionário, eu paguei água, eu paguei energia, eu paguei imposto, então, eu já dei minha contribuição social. Espera aí, mas o investidor sou eu, tem que sobrar um pouquinho para mim também. Então, eu olharia para esse final de ano, do ponto de vista contábil, primeiro focando na gestão e tentando avaliar como foi o ano. Como foram as suas vendas, como que foram os seus custos e as suas despesas. Se você não vende nada, mas você presta serviço, da mesma forma, quanto que eu gerei de prestação de serviço, como que isso agregou valor para a gente. Houveram dificuldades que nos anos anteriores não houveram? Nós estamos num período pós-pandemia, mas que não acabou a pandemia ainda. O tão falado novo normal, como isso tem me afetado? Então, eu sugeriria uma reflexão bacana, com profundidade, sobre como foi o ano. E aí, Fábio, levantar a cabeça, olhar para 2023 que está chegando. Está logo ali. Então, essa seria a minha primeira categoria. Você fazer essa auto-reflexão bacana. Crescer, diminuir, como sim, por quê? Entenda isso. Por outro lado, também fique atento. O fechamento do ano traz obrigações fiscais. Algumas delas, Fábio, a gente já tem que apresentar para o fisco logo no início do ano. Outras, elas dizem respeito ao fechamento do exercício. E aí, eu tenho alguns prazos para cumprir. Se você é um MEI, eu dei um exemplo do grande para o pequeno. Agora, eu vou começar do pequeno para o grande. Então, se eu sou um MEI, eu tenho que apresentar, no primeiro trimestre do ano seguinte, uma declaração de tudo o que eu fiz durante o ano de 2022. Poxa, mas como é que eu preparo isso? Como é que um contador vai poder preparar isso para mim, se eu não cuidei disso ao longo do ano? Então, esse é um assunto que a gente pode voltar daqui a pouco, para falar um pouquinho sobre controle. Eu não consigo gerenciar aquilo que eu não controlo. Eu não consigo me informar sobre algo que eu não controlo. Se eu não tenho informações mínimas sobre algo, sobre o meu estoque, sobre as minhas vendas, sobre os meus gastos com pessoal, sobre os meus gastos com energia, a crise hídrica tem feito as tarifas de energia oscilária, de verde para vermelho. Então, percebe como as coisas tangenciam? Então, essa obrigação fiscal do lado de cá, ela também pede um retorno no primeiro categoria que eu coloquei. Entendi. Percebe? Então, a gente precisa alinhar isso. Se você é MEI, agora no primeiro trimestre do ano que vem, a sua contabilidade, ou até você mesmo, porque é algo mais simples, dá para a gente fazer até sozinho. Ótimo. Contar com a ajuda de um profissional sempre traz tranquilidade e conforto, mas não é algo complexo. Primeiro trimestre agora do ano, você vai apresentar isso. Se você já tem uma empresa, você deixou de ser um microempreendedor individual, e você já tem uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, então talvez você seja optante do simples, você vai ter que apresentar a defícia. Eu estou usando siglas, pessoal, que são comuns do meio tributário. Aqui fica difícil eu explicar todas elas, mas eu recomendo um bate-papo com o contador de vocês, que vai orientar melhor. Mas essa sigla significa uma declaração de imposto de renda. Praticamente. Isso aí, praticamente, Fábio. Só que da pessoa jurídica. De novo, como é que eu vou gerar informações sobre como foi o meu ano, se eu não tive um controle mínimo? Poxa, Eduardo, a minha empresa é um pouquinho maior, eu já saí do simples. Se você já saiu do simples, e assim, percebam que à medida que a minha empresa aumenta de tamanho, a obrigação fiscal vai sendo um pouquinho mais exigente. A declaração do meio é mais simples, a declaração de quem já é do simples nacional, que a gente chama de defis, ela já traz e pede mais informações. E se você já é um pouquinho maior, se você já é uma empresa que deixou de ser microempresa, ou empresa de pequeno porte, está começando a crescer, já é uma empresa de médio porte, ou está a caminho disso, você vai ter um outro tipo de tributação. Aí não cabe mais o simples. Certo. Lucro presumido, lucro real. Duas obrigações fiscais para você se preocupar. É muita coisa, né, Fábio? Pois é, mas é por isso que às vezes afasta as pessoas desse conhecimento e de se aproximar. Uma conversa resumida, como um programa, como esse pode apresentar, tira, acho que, algumas barreiras e faz essa pessoa crer que pode ter esse entendimento, sim. Verdade. E eu espero que eu esteja conseguindo ajudar nessa reflexão da maneira mais simples possível. Se você é lucro presumido ou lucro real, duas obrigações fiscais. Uma chamada SED, que é a escrituração contábil digital, e outra chamada de SCF, escrituração fiscal digital. Veja, é tudo digital. Seja contábil, seja fiscal, ambas são digitais. Ou seja, o AFISCO tem acesso muito fácil às informações da sua empresa. Portanto, todos eles cuidam com isso. Eu dei duas dicas, resumindo, né, Fábio? Uma, eu tenho que tomar cuidado e me preparar para apresentar essas obrigações fiscais, mas é muito difícil fazer isso no final do ano. Eu preciso dar atenção a isso ao longo do ano. Por isso a gente falou mais cedo. Entenda a contabilidade diferente. Use ela como instrumento para a tomada de decisão. Aí você vai querer ficar mais perto da contabilidade, não no final do ano, mesmo não entendendo direito as siglas, mas preocupado, se pagou muito ou menos imposto. E trazer, claro, até mais domínio dessa saúde, né, que pode ser representada pelos números que são colhidos por ali, né, Eduardo? Perfeito, perfeito. Isso aí. Nós temos agora o nosso intervalo, então. Na sequência, continuaremos com esse detalhamento com a sua ajuda aqui para quem nos assiste. Então, o nosso Em Destaque volta já. De volta com o nosso programa Em Destaque, continuando a nossa conversa com o convidado de hoje, o professor Eduardo José Zanotelli, ele que também é contador e consultor da Inteletus. A gente falando aí de um papo voltado à contabilidade, principalmente das empresas, vale muito a lição para a nossa vida particular, também vale, para o pequeno, para o médio, para o grande, empresário também. Você, então, tem a continuidade dessa conversa com um ponto importante, professor, que foi o que você citou sobre o controle ao longo do ano, para não ter aquele desespero todo concentrado no final de um exercício, como a gente trouxe um exemplo, né? Quais pontos eu devo ter essa atenção para esse controle das minhas informações contábeis ao longo do ano? Bacana, Fábio. Essa é uma pergunta realmente importante. É, o que controlar? Do ponto de vista contábil, eu preciso controlar tudo aquilo que afeta o patrimônio da minha empresa. Então, qualquer dinheiro que entra no caixa aumenta esse patrimônio, eu preciso controlá-lo. Qualquer dinheiro que sai do meu caixa altera patrimônio, nesse caso diminuindo, eu também preciso controlar. Normalmente, as entradas de caixa são provocadas pelo que nós chamamos de receitas. Receita é algo que aumenta a caixa, receita é algo que aumenta o resultado da nossa empresa. Por outro lado, para eu obter essas receitas, eu preciso realizar alguns gastos. Esses gastos nós chamamos hora de custo, hora de despesa. E eles sempre geram desembolsos. Então, o que eu preciso controlar? De maneira geral, eu preciso controlar tudo aquilo que afeta o meu patrimônio. Seja pela entrada de recurso, seja pela saída de recurso. Às vezes, a saída de um recurso da minha empresa, do meu caixa, não é para cobrir uma despesa ou um custo, mas é para aumentar o meu patrimônio. Às vezes, a minha atividade operacional, por exemplo, é a confecção de ternos, de camisa, de blazer que nós estamos usando aqui. Poxa, mas eu não faço isso só com as minhas mãos. Eu posso, às vezes, precisar de um equipamento para poder fazer isso. Um alfaiate faria isso de forma mais manual. Uma empresa faria isso de uma forma um pouco mais industrializada. Então, veja, essa saída de caixa é para eu adquirir um equipamento, uma máquina, que vai me auxiliar a fazer vários blazers, várias camisas, vários cortes ao mesmo tempo. Então, eu preciso controlar isso também. A dica que você deu bacana, não vamos deixar isso para o final do ano. Imagina você, Fábio, nós tendo uma empresa, vamos imaginar uma empresa de comércio. Então, eu compro mercadoria, revendo mercadoria. Compro mercadoria, revendo mercadoria. Faço isso todos os dias, quase que de segunda a sábado. E você imagina isso ao longo do ano se acumulando. Diariamente, né? Diariamente. E se eu não gero alguma forma de controlar isso? E se eu deixo isso para o final do ano? Não precisa nem deixar para o final do ano. No final de um trimestre, no final de um mês, você já não tem mais um controle adequado sobre aquilo. Por isso, a gente tocou no ponto do controle. Por quê? Porque eu, gestor, preciso de informações para tomar decisão. O meu contador, que eu estou colocando aqui como um parceiro da gestão do outro lado, se não tem controle na empresa, como é que ele recebe informações sobre os seus estoques, sobre o seu caixa, sobre o seu banco, sobre os bens que a sua empresa tem, sobre as dívidas também. Porque a gente tem tributo para pagar, nós temos salário de funcionários para pagar. Às vezes, para comprar aquele equipamento do meu exemplo, eu tomei a decisão de pegar um empréstimo num banco. E isso faz parte da gestão da decisão. E da rotina, né? E da rotina. Rotina, Fábio, muito bem colocado. Rotina é tudo aquilo que eu lido no dia a dia. Junto com o aspecto de decisão, deveria ter um cuidado. Eu vou usar uma palavra um pouquinho mais forte. Deveria ter um zelo com esse controle. Quando eu falo controle, Fábio, não significa dizer que necessariamente tem que ser um software. Algo que os nossos telespectadores podem achar caro e desproporcional ao tamanho da empresa deles. Não é necessariamente disso que eu estou falando. Embora, Fábio, hoje em dia, nós temos acesso a ferramentas de gestão, de apoio à gestão, de softwares mesmo, até de aplicativos que rodam em celular, tablet, notebook, que são muito acessíveis. Ou seja, hoje em dia, a gente não pode trazer como desculpa não ter controle porque é caro ter um software. Mas se você nem isso pode ter, você pode criar os seus controles. Pode ser manual mesmo. Hoje em dia, é difícil pensar nisso porque a gente tem muita facilidade. Facilidade de encontrar, facilidade de adquirir com preços baixos. Então, essa é uma dica muito importante. Ótimo. Bem, faça uso então da tecnologia que pode estar na sua mão, né? Um aparelho de telefone celular ajudando na contabilidade que não é o bicho de sete cabeças, como a gente está entendendo aqui com o nosso convidado, né? O professor Eduardo Zanotelli. Agora, qual é a parte da importância em que entra quando a gente tem que observar os chamados balanços e as demonstrações de resultados, professor? Excelente pergunta, Fábio. O balanço patrimonial, para quem está assistindo a gente em casa, é uma demonstração contábil focada no seu patrimônio. Então, ele tenta equilibrar e a ideia de balanço patrimonial é uma alusão, uma balança mesmo. Aquela de dois pratos, que eu gosto às vezes de ir na feira porque você tem uma interação bacana e tudo mais. Sabe aquela balança de dois pratos que a gente vê na feira? Que você bota a sua verdurinha do lado de cá e vem um peso do outro lado? A ideia de balanço vem disso, de equilíbrio. Então, o balanço, ele é dividido em duas partes. De um lado, eu tenho os meus ativos, os meus bens, os meus direitos, os meus estoques, o dinheiro que está no banco, as minhas máquinas, os meus equipamentos, os meus veículos. E do outro lado, eu tenho tudo aquilo que eu precisei despender, gastar, para ter esse ativo. É o que a gente chama de passivo e de patrimônio líquido. São as minhas obrigações, Fábio. Então, esse balanço patrimonial, ele coloca todo o meu patrimônio na minha mão. Eu tenho todos os meus bens e direitos de um lado e as minhas obrigações do outro. O que eu, como gestor, tenho que fazer? Garantir o equilíbrio disso. Se eu tenho obrigações demais, eu posso ter problema de dívida no futuro. Os ativos, os bens que eu adquiri, que eu acreditei que ia gerar receita para mim, eles não trouxeram o retorno que eu esperava. Entende o que a gente comentou no primeiro bloco? De terminar o ano olhando para trás, dando uma olhada como foi em 2022, entender as decisões que a gente tomou, o quão positiva elas foram. Se tudo não saiu tão bem quanto a gente queria, rapaz, respira, tem uma curva de aprendizagem aí. Se o lucro não veio como você queria, veio o aprendizado, eu vou fazer melhor no ano que vem. Então, o balanço, ele dá, eu vou seguir a sua metáfora aí, Fábio. Qual? Ele dá o raio-x do patrimônio. Ele vai te mostrar. Tudo bem que para o leigo vai ter uns nomes aparentemente estranhos, mas é a hora que eu disse que você traz o contador, a contadora como um parceiro e coloca ele do seu lado. Ou você se coloca do lado dele. Por isso. Poxa, me ajuda a entender? O contador vai te explicar. E você vai entender. Aí, olha só, é o passado, né? As decisões que eu tomei ao longo do ano estão representadas naquele raio-x de final do ano. Eu olho para aquilo e eu vou estar olhando para trás. Mas esse para trás deveria gerar a curva de aprendizagem que eu falei, para me ajudar a levantar a cabeça e olhar 2023, que a gente já vê no horizonte. Ele já está ali. E não é só janeiro. São 12 meses de 2023. Então, minha recomendação, seguindo a dica do Fábio, utilize o balanço para você entender esse raio-x. A segunda demonstração contábil que o Fábio citou, é o que nós chamamos de demonstração do resultado. O nome já diz quase tudo, né, Fábio? Demonstração do resultado. Que resultado, Eduardo? Se a sua empresa deu lucro ou se ela deu prejuízo. Poxa, Eduardo, sério? Sério. Como é que eu apuro isso? Confrontando dois aspectos do dia a dia da sua empresa que a gente já citou. Receitas e despesas. Aquilo que entrou e aquilo que saiu do seu caixa. Assim como a gente falou que o patrimônio precisa de equilíbrio, o resultado também precisa. Imagina, Fábio, se eu gasto mais do que eu gerei de receita. Ruim. Isso pode ser ruim. Se eu não tiver um dinheirinho guardado no meu caixa do ano passado, vai faltar dinheiro. Poxa, será que eu posso ser pego de surpresa, tendo que tomar dinheiro emprestado no banco, sem ter tempo de olhar adequadamente taxa de juros? Porque juros gera uma despesa financeira. Está vendo? Tomara que eu esteja conseguindo ajudar o pessoal de casa a refletir que eu preciso desse tipo de informação. E aí talvez você pare e pense, Poxa, a contabilidade já faz isso para mim, né? Então eu não preciso fazer de novo aqui da minha empresa. Então eu trago isso para perto de mim e me sirvo disso. Eu me alimento dessa informação. De novo, pode ter uns termos técnicos, Como todo relatório profissional, você pega um laudo de um médico. Vai ter um termo ali que eu e você vamos ter dificuldade. Não dominamos, é. Você pega um relatório de um advogado. Vai ter um termo técnico ali no meio que a gente não entende. Poxa, mas o médico e o advogado explica. O contador também. Então se você não navega bem por essas demonstrações, se aproxima um pouquinho do seu contador. É a única coisa que eu posso garantir para vocês, e eu me sinto confortável, tá, Fábio? Para dizer que eu garanto, se você tiver aqueles controles bem feitos ao longo do ano, se você aproximar esses controles da sua contabilidade, se a sua contabilidade registrar isso adequadamente, essas duas demonstrações contábeis, balanço patrimonial e demonstração de resultado, vão se transformar em duas ferramentas poderosas, cara, de gestão. Porque eu vou ter mesmo esse raio-x. Essa metáfora é bacana. Aquelas coisas que estavam escudidas, elas vão se tornar claras. Talvez eu, por falta de experiência, como leigo, não acesso isso. Ok, coloca o contador, coloca a contadora do lado, eles vão te ajudar. E justamente acabam trazendo tanta certeza na tomada de decisão, ou análise que um momento que foi atravessado, como, por exemplo, a pandemia, foi superado por determinada situação que você não identificou naquele momento, mas que foi uma boa decisão, isso pode aparecer para se replicar, ou aprimorar, ou também deixar de lado outros processos que foram mais danosos à contabilidade da empresa. Resultando em quê? No aumento da atuação dela, do seu corpo próprio, claro, e gerando mais valor para esse empreendedor. Por isso que é muito importante. Sim, e toda vez que uma empresa gera valor para ela, ela acaba gerando valor também para aqueles que estão ao redor dela. Por isso. Eu citei antes os funcionários, porque os colaboradores, eles estão perto. Se a empresa cresce, você abre oportunidade para que esses colaboradores cresçam também. Se o empresário tiver uma visão bacana, e integradora disso. Uma coisa é certa, a minha experiência sugere, não adianta a máquina e equipamento. O que faz diferença no dia a dia são as pessoas. Investir no ser humano é sempre um caminho mais seguro para você obter sucesso. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Eu não consigo tocar uma empresa sozinho. Eu também sou empresário de alguma forma. Por isso. Eu sou professor. Então, a gente precisa de ter esse cuidado. Nós aqui falamos de duas demonstrações contábeis, mas existem outras. Então, se informando, se aproximando da contabilidade, os empreendedores, eles vão perceber que a contabilidade tem muito a acrescentar. Mas lembrando, se não tem um controle para a informação chegar para a contabilidade, a contabilidade não consegue devolver isso. É por isso que eu disse que deveria haver uma parceria. Foi por isso que a gente fez uma provocação no início da nossa fala, dizendo que a gente precisa mudar um pouquinho a maneira da gente ver e enxergar as coisas. O mercado chama de mindset, a maneira com que a gente aprendeu a ver e entender as coisas. Pense a contabilidade de uma forma diferente. Não esqueça que a responsabilidade do sucesso ou fracasso da sua empresa é sua como investidor. Se você é o dono, se você é o executivo, se você é quem toma a decisão, essa responsabilidade é sua. E é nos momentos difíceis, que a gente tem que puxar a rédea para a gente, a gente precisa de controle. Você deu um exemplo bacana da pandemia, um desafio que nos últimos 100 anos ninguém viveu. Por isso. A nossa geração não estava preparada para isso. E se eu tenho informações confiáveis e acessíveis na minha empresa, eu posso avaliar mais rápido se a decisão que eu tomei é boa ou ruim. Poxa, foi boa, igual você falou. Ou diante de uma oportunidade também, né? Ou identificar uma oportunidade. Por isso. Percebe? É o dia a dia. E isso é muito dinâmico, cara. Eu acho isso até bacana. A minha profissão me aproxima disso. E como consultor, a gente lida com realidades diferentes. Um dia eu estou na sua empresa, que pode ser uma indústria. Amanhã eu estou na outra empresa, que é comércio. Outro dia eu estou visitando a empresa, que é uma agropecuária. Mas esses business, esse dinamismo, ele pede uma ação. Tudo que é dinâmico pede uma ação. Então, a nossa recomendação hoje qual é? Cara, deixa de ser passivo em relação à gestão da sua empresa. Deixa de ser passivo em relação à sua contabilidade. Se a contabilidade não está te entregando, bate um papo, né? Se aproxime. Se aproxime. E entenda cada vez melhor também. Procure entender cada vez melhor. Com certeza. Acho que essa conversa aproximou também muitos de nós dessa leitura de um ambiente, às vezes, hostil, mas hostil por falta de informação. E acho que a gente quebrou um ponto muito importante dessa barreira, professor. Espero que sim. Que bom. Nosso tempo se esgota. Agradeço. O 2023 vai chegar e a gente vai ter que voltar com você para falar sobre outros diagnósticos importantes, tá bom? Podemos. Vai ser um prazer enorme. Feliz 2023 para todos nós. Grande abraço. Obrigado. Para você também. Tchau, tchau. E o nosso programa, então, em destaque também fica por aqui. Agradecendo a sua audiência. Nossa próxima edição também conta com você. Esperamos você. Uma boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto